Amigos da TBN, o seu canal de notícias, nós estamos neste momento aqui com o Roberto, o Roberto que já foi presidente da APAB, Associação dos Pecuaristas e Agricultores de Buritiz, neste momento ele exerce a função de diretor equestre, que vai falar para nós aqui neste momento sobre a cavalgada que acontece neste sábado, o Roberto explica para nós, para os nossos ouvintes e telespectadores da TBN, como é que vai ocorrer esta cavalgada neste próximo sábado, que é a terceira cavalgada da APAB? Então Edson, dia 2 agora vai estar ocorrendo a grande cavalgada da terceira expobor, e vamos estar com a concentração dos cavaleiros lá no parque, lá no loteamento Alphaville. Nosso evento ano passado foi um sucesso total, eu costumo dizer que o termômetro de uma exposição agropecuária é a cavalgada, então vamos fazer uma cavalgada bonita, com ordem, com decência, todo mundo divertindo. Este ano, após termos assinado o TAC lá junto ao Ministério Público, e polícias, bombeiros e outros órgãos, ficou definido que não vai poder haver motos no nosso desfile. Então você que está de moto, pode ir esperar lá no parque, porque chegando lá a festa vai continuar o dia inteiro. Então não vai poder também expor as pontiaguras, porque isso entra na lei dos maltratos de animais, é chicote para ficar açoitando os animais, não pode usar bebidas em embalagem de vidro durante o trajeto, não pode ficar, digamos assim, carros particulares com somo automotivo ligado alto durante o desfile, pessoas sentadas nas janelas, em cima de carroceria, é um passeio com decência, com ordem, então é bom a gente evitar isso, até para não ser abordado por policiais, que vai acabar com o dia da pessoa, a pessoa ficar toda constrangida, toda nervosa. Então o convite aí fica aberto a toda a população, para a nossa grandiosa cavalgada da Expo Bor, que estará acontecendo sábado, dia 2, viu Edson? As festividades da Expo Bor, ela começa com o Baile da Rainha, que foi no sábado anterior, né? Estamos aí, essas belas garotas, né? Que é a rainha, a princesa e a garota rodeio. Agora sábado é a grandiosa cavalgada, e na próxima terça começa a nossa exposição agropecuária, que tem certeza, com fé em Deus, que será sucesso absoluto, tanto de público como de volume de negócio. E o parque também leva o nome do meu falecido filho, né? A pessoa conhecida de quase todos aqui na cidade, e a gente tem o interesse que isso aí vá adiante, porque não é apenas um evento festivo, é também uma grande feira de negócio que movimenta a economia do nosso município. Hoje, por exemplo, nós já vimos o comércio aquecido, muita venda de roupas country, né? Botas, chapéus e calçadinhas e outras roupas country, que já em decorrência da nossa festa, né? A Expo Bor vai estar aí com o show de João Lucas e Marcelo na sexta-feira, no sábado, Felipe Falcão na sexta-feira, três carros para ser sorteado no bingo. Então eu tenho certeza que vai ser uma grande festa para todos nós, e fica aí o convite a todos, viu, participar conosco. TVN, na Exposição Agropecuária de Buritice.